Fala Jernão, boa tarde pra você e pra quem acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco. Pois é, meu amigo, um assassinato de um estudante dentro da escola onde ele estudava. Nós estamos aqui, essa é a rua 47, estamos no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho, que infelizmente nos últimos meses aí vem apresentando muitos casos de violência. A escola é a estadual José Rodrigues de Carvalho, uma escola estadual, repito, onde esse caso aconteceu. A gente já pode visualizar aqui o trabalho da polícia científica, o perito ali já está fotografando toda a área. Nossa equipe ainda não teve acesso ao interior da escola, mas a informação que nós temos, eu vou apontando aqui, é que a gente está vendo aí o carro da perícia, tá? O carro do Instituto de Criminalística, peritos ali, assim também como a polícia militar no local. E onde tem aquelas telas ali, aquelas grades, seguindo reto aqui, é exatamente a quadra. Era onde esse adolescente estava. A gente recebeu a informação ainda não confirmada, de que se trata de um garoto que tinha 16 anos de idade, a identificação dele oficial ainda não foi divulgada, estaria na quadra jogando futebol com outros alunos, quando um homem, apenas um homem armado, teria tido acesso à escola. Chegou uma informação inicial de que essa pessoa teria pulado o muro. Mas a gente observa aqui, que o muro da escola Cleito, aqui pela calçada, na rua 47, é um muro bem alto para quem está de fora para dentro. E também recebemos a informação de que ele teria passado exatamente por esse portão. Agora está assim, está com cadeado, está fechado, mas é um portão baixo, tem aqui um metro e noventa, mais ou menos, e é muito fácil de escalá-lo. E ele entrou, estaria armado, teria efetuado pelo menos quatro disparos. A polícia científica ainda está fazendo a perícia, e a gente não teve acesso ainda aos peritos, para pegar alguma informação de onde esses tiros atingiram a vítima. Mas por fotos que encaminharam para a nossa produção, fotos que mostraram para a nossa equipe aqui no local, é possível que pelo menos um disparo tenha atingido a cabeça desse jovem, porque a informação que nós vimos aqui na foto é que ele está com uma calça preta, caído no chão, com a farda do governo do estado, né, a farda oficial do governo do estado, e havia uma poça de sangue perto da cabeça desse jovem. Aqui no local já chegaram alguns parentes, e a informação de que... Cleiton, vem seguindo aqui, por favor, porque eu estou vendo alguma movimentação. Nós temos esse portão aqui na rua 47, Cleiton, pode vir para o lado de cá? E tem um outro portão aqui, que é exatamente por onde a polícia está entrando, por onde a polícia teve acesso, inclusive, algumas viaturas da polícia militar aqui, ó. E também por onde teve acesso o carro do DHPP, uma picape do DHPP, que chegou e entrou por esse portão aqui. A gente vê um grande número de policiais militares aqui, resguardando a cena do crime, né? Tem vigilância armada aqui também. Eu não tenho a informação ainda se a vigilância estava aqui no local quando aconteceu esse fato. Está tendo uma movimentação aqui. A gente vai evitar mostrar jovens que estão com a farda do governo do estado, até porque podem ser adolescentes, né? Menores de idade. Fato é que equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela segurança nessa área do Cabo de Santo Agostinho, estão aqui a postos e conversando com algumas pessoas para ir colhendo algum tipo de informação que possa levar ao autor desse crime. A gente vê ali, além do pessoal com essa farda, digamos, mais operacional, tem também um outro ali que deve ser algum oficial do 18º Batalhão, está conversando com um adolescente ali no canto, mais reservado, entendeu? Aqui na frente está um guarda. A gente não sabe se ele é vigilante da escola, mas deu para ver que ele trabalha armado, está tapando aí esse espaço no portão, porque lá dentro é onde acontece a perícia. Então, a informação de que esse homem armado entrou, muito provavelmente, pelo aquele portão lá da frente, e aí teve acesso à quadra, mais lá na frente, que nós já mostramos, e disparou pelo menos quatro vezes. Estou esperando um pouco aqui para ver se a gente consegue conversar aqui com o oficial do 18º Batalhão, que está conversando com um adolescente ali. E não sabemos ainda o teor dessa conversa. Tem uma outra menina ali que parece ser adolescente também, por isso que a gente está segurando sempre a imagem, sem mostrar essas pessoas, até porque é um momento apenas de averiguação que a Polícia Militar está fazendo aqui. Deixa eu ver se eu já consigo conversar aqui com o oficial, que estava conversando com o adolescente, porque a gente sabe o seguinte, gente, no local de assassinato, a Polícia Militar, ela vem não só para preservar o local do crime, para que ninguém mexa, nenhuma prova seja destruída, mas ela já vem, inclusive, já vai pegando informações para ver se consegue identificar o autor do crime, e claro, se possível, naquele mesmo momento, já prender essa pessoa. E, ao que parece, essa pessoa conhecia a escola, até porque conseguiu entrar com a certa facilidade, digamos assim. Bom, a gente continua acompanhando aqui o trabalho da Polícia Militar, a Polícia Científica lá dentro, tá? Os portões estão fechados, e a qualquer momento, Gernal, é só chamar que a gente traz outras informações sobre a morte desse rapaz, que seria um adolescente, na quadra de uma escola estadual, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Gernal. 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 Gernal.